Se não for caminhar, amor, se não está sentando aqui Se não derrubar, amor, se não derrubar, amor, e me Se não derrubar, amor, se não está sentando aqui Se não derrubar, amor, e me Se não derrubar, amor, se não derrubar, amor, se não derrubar Se não derrubar, amor, se não derrubar, amor, se não derrubar Se não derrubar, amor, se não derrubar, amor, se não derrubar Se não derrubar, amor, se não derrubar, amor, se não derrubar Cosa que eu gosto de me enxergar, eu não consigo A minha filha, por favor, meu amor Eu acalto com o poder e eu não me enxergo E vamos A minha filha, a minha filha, o seu espaço e a mim Eu aceito o teu amor Eu falo com o poder e eu não me enxergo Se não tem o teu amor O que é isso é o meu O meu amor que espalha não foi a dormir Nos problemas é até a nossa senhora sufrir Que a missão não é nada, é mais que tudo Mas eu não conheço as palavras de mim O meu amor é só que se devolhe com o meu amor É isso que eu vou falar Tudo foi o seu efeito que eu me quis Mas eu sou o meu amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh